O Brasil está prestando assistência humanitária ao Líbano com envio de remédios e alimentos. Uma explosão no porto da capital Beirute causou mais de 150 mortes e deixou milhares de feridos e desabrigados. Nesse domingo, líderes mundiais discutiram por videoconferência ações de socorro ao povo libanês. O presidente Jair Bolsonaro participou desse encontro. O presidente da França, Emmanuel Macron, comandou nesse domingo uma videoconferência internacional de apoio ao povo libanês. Uma explosão no porto de Beirute, capital do país, deixou mais de 150 mortos, 6 mil feridos e mais de 300 mil desabrigados. Mesmo no meio da pandemia do coronavírus, países como Alemanha, Grécia, Reino Unido, Turquia, Irã e Rússia se mobilizam para reconstruir o Líbano. O Brasil é uma dessas nações que se colocaram à disposição para ajudar. Na videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro se solidarizou com o povo libanês e anunciou o envio de alimentos e medicamentos àquele país. Neste momento difícil, o Brasil não foge à sua responsabilidade. Estamos prestando assistência humanitária e emergencial e propondo ações de cooperação no médio e longo prazo, em benefício da sociedade libanesa. Nos próximos dias, partilhar do Brasil, rumo ao Líbano, uma aeronave da Força Aérea Brasileira, com medicamentos e insumos básicos em saúde, reunidos pela comunidade libanesa radicada no Brasil. Também estamos preparando o envio por via marítima de 4 mil toneladas de arroz para atenuar as consequências da perda dos estoques de cereais destruídos na explosão. O governo brasileiro também discute com o governo libanês o envio de uma equipe de especialistas ao Líbano para ajudar nas investigações da explosão. Estamos acertando com o governo libanês o envio de uma equipe técnica multidisciplinar para colaborar na realização da perícia da explosão. Convidei, como meu enviado especial e chefe dessa missão, o senhor Michel Temer, filho de libaneses e ex-presidente do Brasil. Nos últimos anos, o Brasil já vinha contribuindo com medicamentos para o tratamento do grande número de refugiados que o Líbano generosamente acolhe em seu país. Estivemos, estamos e estaremos sempre ao lado de nossos irmãos e amigos libaneses na sua busca pela paz, liberdade e prosperidade. Saibam que pode contar permanentemente com o Brasil e com o povo brasileiro. Além do Brasil, a França já enviou ao Líbano 10 toneladas de medicamentos. A Cruz Vermelha e a Organização Mundial da Saúde enviaram outras 40 toneladas de remédios. E nesta semana, a União Europeia envia ao Líbano centenas de bombeiros, cães farejadores e equipamentos de resgate para ajudar nas buscas aos soterrados na explosão.